Nós vimos que a alimentação é um fator importante para ter saúde, muito importante, mas não basta. Não basta você se alimentar corretamente, digerir bem, eliminar bem, ter higiene, beber água suficiente, apanhar sol, ter ar puro, ainda não basta para você ter saúde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL